O bagulho é o seguinte, família... Agora vocês conhecem ele por todos os rewinds do mundo. Com vocês... Faz barulho pro Genie Boy! 808 motivos pra acabar com a sua raça. Faz muito barulho para o Corsair! Yeah, yeah! You ready? London to São Paulo, Brazil! Yeah, yeah! Chimis, boy! What we tell them? Skane, skane, skane... Man effing at the rock, skane... Nobody can't get top, that man never unstop. Man, I'm gonna call my bluff, you'll leave with your f-back bus. Different league when I talk about dogs. Different beam when I'm on my crutch. Skane, 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 skane... Man effing at the rock, skane... Nobody can get top, skane... Yeah, man never unstop, skane... Man, I'm gonna call my bluff, skane... You'll leave with your f-back bus. Different league when I talk about dogs. Different beam when I'm on my crutch. Skane, yo! Moving now! Peas in the back now, smoothing now! Name in the plane, it's moving now! My rides in the space, she's moving now! Yeah, man, I'm walking with an angba... Walking with an angba... Then I'm moving... From here to bed, man, I've been moving now! Just watch, I'm moving! Não vai mais! E a culpa na minha boca não vai mais! A pena trava, mas não vai mais! Boca true, então não vai mais! Crime de self-suit original, já a sua track é o quanto vai! Crime de DSDS da cena, esse tempo clima! Quero ver quem eu vou conhecer, bora ver, bora ver! Dois doites, bora ver! Bora ver! Bof, 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 bof! Woff, bof, 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 Росс! Foxx, mauva! Jack-01 surta pelo amor da Pine tinha heard! Fliris é o Fliris eu o Firefox, 7-1 tipo o Toni implemente o Cliff. Pode buscar, você não vai achar paired, mas aguentafinho com o Cross. Fliris é o Fliris eu o virus é o cross, setreiro do grave pelo Old Hotel Cross. Cada um dos FG deu motocross, que derruba fraco tipo motocross Serão você não tem boy, nem na sua cabeça, serão você tem boy Doitico eu senti no vídeo em cita boy, solto na tela tipo Nairobi Eu sou o mais braço do carinho do T-boy, sua cura só do S-Z boy Sala que ela se letou, botou pelo que, faziação tipo top boy, muito boy Que atira a primeira pedra, que tem raio do meu passo Seu meu porte, se você não faz o seu padre, seu problema se faça Seu Zetão fudeu, boom, drop a bomba Abrica me casis, salas do grime, sou príncipe bruxo, fortemente amado Olha a man deep man harmoniously, blow with a strike, no guard em me Thought he was bad, no he hardly pleased, watch that set and car de beers Can I roll damage and pardon me, you leave with the man that targets me He will die with a man that food he was bad, momenta wave with arm and sleeve Man I not wake in thanking God in person, that man barking me Step and bust that hard and free, told this man don't start with me Legacy got dead from the island, told you I'm asking for the stalling Told the man man are stalling, won't we tell them, won't we tell them Eu, eu te eno o blood, eu vou fly a final com a paz, eu vou te fazer um roquinho da baturha, da baturha, da baturha, né, da baturha, né, da baturha, né, né? Selecta! Tela,ワ后 eu teal em... London, hoje eu sou. Eu estou teal em São Paulo, eu estou teal do eigo. E até o real, vocês inteirem. Tens o que eu teal em? E, E, E. Man, Vi, Man, Harmon, Lee. Lembro de mim, não tem nada de mim, Thought you was bad and we hardly breathed Off that set and party beat Kill out with damage and pardon me Me with a man that targets me Dive with a man that thought you was bad Man will not wait with arm and sleeve Man will not wait and thank you God Person that bark and leave Step back, burst that hard and free Told these man no start with me Legacy get dead when I'm all in When I'm all in When I'm all in G, 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 yo So don't miss that So don't miss that So don't miss that M-I-C-Zada, pirocada no safado Que hoje colocou as travas Nós não vai, cheio de notas A já fica assustada Cê nem cola no meu bode Os machos Vai caralho, faz barulho nessa porra M-I-C-Zada, pirocada no safado Que hoje colocou as travas Nós não vai, cheio de notas A já fica assustada Cê nem cola no meu bode Os machos, os machos não entende Não entende nada Se pra fora do meu lança Vai ter que vir na mamada Nós é traveco, não é banco De mim não arrumar nada Lacoste na minha roupa Nike na minha caminha Lacoste na minha roupa Nike na minha caminha Nós é traveco, não é banco Banco 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 Ei, ei, ei É o grill É o grill É o grill É o grill E aí, São Paulo Quem tá ao vivo, porra Mas não segue padrão Mas não é inovação Não tem influência Mas que influencia Três de Sofacão Vai que chama a atenção Três de Sofacão Três de Sofacão Vai Corinthians Quem tá é noito Eu sou uma mistura do Nasco A mente visionária do Jay-Z Deixa com o pai, não preciso copiar o central civil Viu, como se faz, agora eu preciso ir buscar o team Com essa 16hinha aqui, vou aumentar o salto do Odin Tá com marcha na sigla alemã Agostando a áudio dos alemão Progresso de hoje, garante o amanhã Mesmo amanhã ainda sendo ilusão Merecemos não perguntar o preço Comprar o espaço inteiro Os vaterianos, mas todo crime Nós viu crime atrás do progresso Meu, meu hype blindado Minhas imagens saca Visionário que nem dizem Minha vida não é um conto de fadas Valendo mais de seis Meu nome na track Toda contenção do fada Se tem trá, é clique O AQUA, aceita a sorte O azar é certo Nós viu sofrimento de perto Hoje compro tudo que eu O AQUA, aprendi desde cedo Silêncio e já vim pro sucesso De verdade é fácil distinguir Pelo andar e dialeto Praça de baga, furos na beca Dez e faixa, ponte no seca Pique de atleta no vale, não peca Corre anti-doping, tempo e não pega Domingo na laje, ouvindo o zeca Conta, eu não pago Quem conta, moeda Faz por aqui, Jamie, né? Faz por aqui, Davi, zero Chave pro chave do bolho Trazendo uma bicha na bola do olho Eu achei que era eu, mano Aê, era a Sodomita, rapaziada Foi mal, desculpa aí, Sodomita E aí, faz barulho, balerum Vocês são suaves Só pra avisar, eu sou a única travesti nessa porra aqui Destrafei, potei minha mira na cara dos boy Que pede a lente aos famas do c... Que pede com força e nas fotos sem dó Bota glock na cara, faca no b... Marra de bandida, trajada de Nike Nós joga na cara, no c... Faz barulho nessa porra, mano Vocês tem que ficar pedindo, porra Eu vou deixar o senhor Uá 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 Oclin, chip, ice, trip, black, low, ice Bermuda, camisa com o oi, estampado Na meia, titânia, no plástico, King Jack Morena, cascando com as suplentes doce Gente, transição é o Juliette Romeo, brosso e black metal Juliette, colente, rubi Da mão, soque de eco Oclin, os moleques, vinga É o kit É o kit É o kit É o kit Tô portando Ei Opa Scarlett Wolf Santa Crime RJ Ó Ó Scarlett Wolf Santa Crime RJ Anota aí, ó Porque eu vim, ó Diretamente da Z.O Apenas diferente, não melhor nem pior Tudo que eu conquistei com muito suor É o que me leva acreditar que nunca não é um só Mantenho minha consciência, limpa e não peguei com isso É o que me lembra que eu faço referência É o que eu faço referência Não suportei Vi a decadência e não aguentei Falei, contestei e nada mudou E no fim das contas, eu que mudei Hoje não creio no que acreditava Comecei a viver, era o que restava Invejada por quem desacreditava Eu me tornei o que ninguém imaginava No feelings, no feelings Don't feelings I can't be enough Pula. Pulou. Pula Pente blindada, joia na quebra다는 Jogo, jogo, jogo Tenho ninguém nada. Meu corre não paro então faça o favor Quem atrasou, que não tem tempo Paca ou caou Tak pra o mundo é fato é fato Abrão ele eu volo que vou Eu voo Eu vou Pula. Pula. Pente blindada, joia na quebrada É raro ou câorda Jogo, jogo, jogo Tenho ninguém na needa Meu corre não paro então faça o favor Quem atrasou, que não tem tempo Paca ou caou Tak pro mundo é fato é fato Abra o Alas Yeah Bang MC de grame Deu bem Filha da puta Vai caralho Que morrer é charar Vai caralho O bagulho é grave tio Filha da puta Vai que vai Ei 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 Roca mais forte que o Ernest Combra que cê sabe o certo Lacra do didato Ei E essas partes se derretem Risa fofo, pai, a chefe Meu quinto é o terror pro verbo Camisa Ei 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 Me julgam por ser quem eu sou Faço o que não fazem Ei Quero ir pra onde eu vou Mas não tem coragem Ei Prefere botar o terror Ei Ou viver a margem Ei Se eu digo que eu quero essa noite Pode apostar que ele vem Ei Sabe que eu não tô de brincadeira Sou mais fora do que muito homem Contexto ainda me escribo de inveja Já não sabe que eu dou o nome Meu caráter não vale dinheiro Isso não me faz eu faço money Tua índole não é verdadeira Sobe rápido mais Ele cagação gosta de viver Rima e tão bem que eu tenho estoque A vega visão cria Porque se eu começo Não vai ter mais estoque Já sabe Tira onda com esse flowzinho bote Mas isso no prato a fama Se emociona vende a amabura e bote Tô pouco me fudendo pro teu link Eu e mais garotas tomo tipo black block Fizeram de tudo pra atrasar meu corre Tá arrependido pede vinte tomar block Olha e fica em choque Quer parecer no estoque O trabalho duro é a fortaleza não é suporte Quem pode pode Quem não pode se acorde Tu só saiu de casa pra tomar sua de flow Justamente em slow Você sabe de onde eu vim Tu sabe quem eu sou Você ficou puto Porque tentou se aproximar Confiança eu não dou Nessa você chapou Tu tem que me respeitar Só tu não se ligou Mano você flopou Porque tentou me tirar E meu nível elevou Quem manda é nós Entendeu? Quem sabe cantar vem junto e caralho Já vou começar que a gente fique ó Oi, oi Toma, toma, toma Senta, senta, senta De você, você tá bem? Vai tomar no cu porra Eu que mando nessa porra hein cara Quem manda é nós Vamos de novo De novo De novo De novo De novo De novo Ai, calica Ai, calica Toma Oi, senta, senta, senta De bom senso Tepen Oi Tepen Oi Toma, toma, toma Oi, senta, senta, senta No parquinho Tepen Oi É aqui no pique da embala Nó tá regado de droga Na favela Tô passando de xj Rebole joga na cara Quando vê nós de passagem Olha em camisa de time Banheira de Vem que vem, vem Que na nuca tá pesado Lado de idade Vem, vem, vem Vem que munheca tá bolado E vem, 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 vem Lota, lota na reta Vai tudo voltar de ré Vai tomar no pul Porra Vai tomar no pul Porra, toma Vai ser cinco reais seguindo Foda-se Vai tomar no pul Toma, toma, toma Senta Oi Oi Toma, toma, toma Senta, senta, senta De bom senso Tepen Oi De bom senso Tepen Oi Toma, toma, toma Senta, senta, senta Do parquinho Tepen Oi Tá no volando Tepen 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 O que você está fazendo? Oi! Oi, listen! Boa da room! São Paulo, como você quer? GD Boa, Jams, SD Não, não, não Yeah, 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 yeah What? Yeah? Trust me Yeah, yeah, yeah Oi, we live! Boa da room! Brasil, São Paulo Make some noise! Listen Sit into the ends, ends, ends Should've been no dough, dough Watch of the money coming in slow God's telling me more about what way Would you know about sitting in the ends, ends, ends Should've been no dough Should've been no dough, dough, watch of the money Oi, best is shoot you, yeah, yeah, yeah Would you know about man, say less, say less Put down my flesh, yeah, yeah I think to your vibe, say less, say less Up a day, no, yeah, yeah Will you think to your luck, say less, say less Like a food, yeah, yeah, yeah I think to your luck, say less, say less 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 Yo! Again, again, again Jenovo, Jenovo Yo, 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 yo Oi, oi Pense em shoot Pense em shoot Pense em shoot Pense em shoot Hey, boy, errou Favalu, cês tá morto, porra Caralho Um, dois Um, dois Que a senhora Pense em shoot, já é We think to your vibe, say less, say less Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Já é, já é Now we go say less, say less Já é, já é Já é, já é Say less, say less Já é, já é Sei less, say less Já é, já é Oi, oi baby, brota no baile Essa maluca é doidona de gins Jogando a puta é sacanagem Jogando a puta é sacanagem Oi baby, brota no baile Pô SD O que você está dizendo? More business São Paulo Vision Gang Vision Gang Vision Gang Yeah Them managers grin from sideline You and our gang never been from my line I was in the crew with Grimm and Five9 In fact serve with wine I'm So much better than them and the line mine Disrespectful birthday in Nine Night Told them before I ain't here for the limelight My typical god for the clear who shine bright Penhouse view with the skylight Looking at stars when I beat that's my life Been there before when I move with highlight Looking in finite Me and man gargling the game on highlight Stay in the toes thinking changing the highlight My tip bang who you need is wi-fi My tip bang who you need is Vision Gang This is why you don't go missing Man I don't really care if man's got a squad I'll clear that scene like silly bang Man know me I'm with it fam Brother it's love round here but sometimes man chat shit So get him bang Vision Gang Up, down, up I can't take this tone I'll slap man too prone Back in the day I would've asked for the time I'm passed by my man's phone Send man home You were no threes Got no B Fam no pre Hit man cross lines And back leaves Man in scenes Better confetti in the audience weave Grappity Never had P Block was Grease Then I'm with E Then I met P Hang that steps That's my G For them man there End man sleek Stand to the side Memphis bleak Line man up Send man to sleep For them man there OTT Don't do threes You was in the hype Now you never sleep Can't ever peep Them man a sheep Can't walk in the old Nicobo peep Them man a deep Overly weak Them man a deep Overly weak Ice and leg kick In the end Regge That's something will open In the end The gun крг If we see In the house With the buildings uum campsrat Vou 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 para lass We Wow anc Regional mathematic чтобы witch Don't Check Que vocês engolem, aqui é ser herói, nem batima, nem hobby Só fica na mão, então seu fac não te roube Com esse flow reciclado, seu sol não vale uma lata de lixo Black drama é o clã, é o bicho, Bruno Kuklai nunca vê bicho Nós sempre fomos assassinados, agora te fazemos como eu nesse vídeo Contribuição com a dígula pro partido Só enche o bolso desde 2005, ele liga, eu sei de top, pequenos instintos, nojo Toma os seus pentes instintos, nojo Seu verso freco no feat, nojo Seu que presta é o beat, nojo Esse seu pente estofado é fojo, muito mais alto do que cacau, nojo Seu bolha, seu ojo fica roxo, tão despocho Sou um bando de trouxos, faça o seu jogo, parece fácil Ser essa porra de olho fechado O MD que ele quer fazer, mas nem me querem me botar numa caixa, vai tá no caixão lacrado Pô, playboy cê não dá um papo Pô, melhor correr quanto não cobrar Pô, a rua cobre na velha hora, essa dívida cê vão pagar Bruno Kroi, Wolf Boy, brabo, cê já podem entrar no hiato Eu quero tua vida, nego, quer interpretar, lá com o Mike faz teatro Kroi mata, one, two, three Hoje tem rodízio de MC Qualquer um que pegar o Mike Número 1, porra Ando sonhando com a gente no carro Toda pela tá bolando baseado Sem pão baseado Da gente ofensa e vai ser só foda Maconha dinheiro e o WhatsApp e bola 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 Hey! 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 Cês da holofote pra bico, nós tá com os bicos, só paipos ganham Amante do dinheiro, amo o perigo, adrenalina exalando Passando por cima dos inimigos, BMZ quando acelerando Na direta varasca é conflito, nesse jogo nós tá deitando Tá bombando o samuk, nego, roubando o coração das alerquim Gastando pelo limite, o cartão preto, sem bandeira, mas acertando o vinho Sem margem bairro, partida ao descanso na Bahia Pô, 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 pô É o grill, caralho! Nem grave, nem drill! Eu sou o grill! Veganos, me desculpem, foda-se! King of grill, porra! Aé, aé, os gols de volta hoje é Aé, aé, os gols de volta hoje é Aé, aé, os gols de volta hoje é Aé, aé O movimento tá a mil, a quebrada tá a milhão Só guerreiro, um gol batente, ousaço, afegado em são Aé, aé Samil, tá a milhão Só guerreiro, um gol batente, ousaço, que é o afegado em são De quebrado em quebrado em qualquer lugar Os vermes viram Pode chegar, mas pode vir, pode ir para Deus por nós De posição aqui não tem E quem tem não tá ligado Cena na cena, moleque treinado Pode freestyle no improvisado É o cena, é o grill É o creme, não bola, é ruim Pra quem desacreditou Vai tomar no cu Pra quem desacreditou Mais volume, por favor, não tô me ouvindo Dino de tá pisando no caba, aê Aé Ó Tô pouco me fudendo pro teu lindo pata-gloque Eu e as minhas garotas tamo tipo black block Fizeram de tudo pra atrasar meu corre Tá arrependido, pede feed, toma block Olha, fica em choque, quer parecer no story Com trabalho duro, afetalha, sou meu suporte Quem pode, pode, quem não pode, se sacode E tu só saiu de casa pra tomar sua de flow Tô justamente slow Você sabe de onde eu vim, tu sabe quem eu sou Você se computou Porque tentou se aproximar, confiança eu não dou Nessa você chapou Tu tem que me respeitar, só tu não se ligou Lando você flopou Porque tentou me tirar e meu nível elevou Tudo covarde, senta, mas não foi metade Quem vai jogar minha habilidade Pois sabe, eu não sou mais uma Respeitando a bagagem, nunca me falta o goragem Conquistei tudo sozinha, não te deu bom nenhuma Realidade nua e crua Se você não tem o que falar, fica na sua Desejo que tu evolua Pois tu não lhe dá, respeite Jogial, velho, é nem na rua Ê... Aquele pick, ó Scarlet Wolf, caralho É isso ó Garota acorda, sobe, sobe na garupa Bota a cintura fascinado, tá afilhado, tá no pulpa cara Coleciona a multa do trono com a bola, bala, fera Nosso conterrâneo, vaca de linda de falha, vaca de linda de falha Nem que a morte eu não separei, falo de metralha Só mudando essa caralha, nós cansamos de migalha Veste a nova malha, ouro, nosso povo quem trabalha Nosso bonde quer vacalha, tudo Já enxerga o top no seu básico prazer viz Termina, espera o jogo da quem disse, Berenice E quem disse que eu não posso ser, negócio de porra Que os otário mentira, hoje o pagamento dos seus computadores Alô, professora, dois e meia, desatura, vida alheia Valeu, rapaziada, gente cheia Valeu, vamo me retirar da porra dessa Calma, pensa na vida, relaxa Calma, pensa na vida, relaxa Calma, pensa na vida Calma, calma, calma Calma, pensa Calma, calma, calma Calma, pensa na vida, relaxa Calma, pensa na vida, relaxa Calma, coloca de notas Strava em rosa, tem dia que é foda Nada melhora, faça minha cota Calma, falo, não falo Dono das ruas, por isso tô calmo Mulherizo as min... Notas mais verdes que o fumo, essa é o destravo antes do fim do mundo Deixa a neve e a faixa eu assumo, ontem tinha nada, hoje eu quero tudo Notas mais verdes que o fumo, essa é o destravo antes do fim do mundo Deixa a neve Porra! Ei, a última Saca, senta No days off, pensando em lucrar No days off, não posso parar No days off, no, no, no days off Saca, senta Pensando em lucrar Não posso parar No, no Flossagato, tchamai, 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 tchamai Não, 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 tchamai Eu, se eu rimo, tem que voltar Não importa, tem que voltar, caralho 1, 1, 1, 1 Aí, turn my mic up a bit 2, 2, 3 It gets deadly blood so don't test me cold like I'm SDP flows are too deadly Man's been there feeding like moves are white cause I'm cold but still they don't get me I can't stop this till I got a very big ass in the country like my name's SDP I wanna be my 2 plus to bendy and it's not as long as I need it directly blood Until then, I aircraft and see me an order in my tent fleece Black air forces at my night sliders keeping on while shaking my tent leaves Man squad not in my stone dress man this man missing the peas I'm on air free I ain't fucking around to this running in my eyes don't spark I'm always ain't I said wait look at the way that I fuck troll But I never said that the credit was I draw Did the rage roll when they said it was uncle When I fall a fashion to get in the box Look at they said it was uncle Now they wanna fall a fashion to get in the scrunch roll I ain't real Oi! Tiquena é preta! Meia preta carona! Preta! Pigmentação preta! Calça preta! Pros amigos da noite preta! Desce! Palmeia! Olho vermelhinho no becouro! Oi! Tiquena é preta! Meia preta carona! Essa preta é a cara do Rio! Hoje é dia de Vasco! Na barreira é o bicho! Na São Januado! Vê como é lindo! Estrela do meu bairro! Na cara do Rio! Negra da penha! Dá pra ver o Cristo! Sou de bom sucesso! Criado que fala isso! Oi! Oi! E me diz! Oi! 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 Tu me quer? E me diz! Oi! 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 Sim sabe! Sim, sim sabe! Essa mulher quer! Vambora! Quem seくu? Deixa eu solto! Deixa eu guarda! Me deixas solto nego! Geral! Oi! Sim, sim, sabe! Nesse muueta é sim sabe! Sim, sabe! Sim, sim, sabe! Nessa buceta é sim salami, sim salami, sim, sim salami Nessa buceta é sim salami, sim salami, sim, sim salami É que ela é oi Rostezinho, aaaah, qual é, qual é, qual é, qual é Eu nem cantei, eu nem cantei, eu nem cantei Bom, eu nem cantei, eu nem cantei, porra Oi, oi, oi Ela é pervertida, sai sem calcinha, ela é pervertida Senta com o gosto, ela é pervera, lente na cama, ela é pervera Ela é pervertida, pervertida, entrega a carga, ela é pervera Oi, eu pra vida, geral Um, dois, é que ela é oi Dois doida pra caralho Vambora, vambora Aê, vambora, vambora Vambora, porra Sou eu, caralho Chega suave ou nem chega 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 Chega suave ou nem Em arte toda aprovação é tipo neurose não enche minha mesa Já que eu sou 10 eu vou entrar com a 9 Então cê chega suave ou nem chega abaixo O tom da sua fala Que ela não me atravessa Eu não sei seu nome, seu corre, nem meu motivo Filho, cê não me interessa Cadê ela enjoada, habilitada Não me limpo na rua e no Serasa brindando conquista Cartão black e saldo alimentado Eu fiz primeiro pra depois divulgar Só pelo motivo de chegar e ficar Primeiro cê ouve e depois vai falar Evita de ser equivocada, hein Por baixo não era só preocupação Então eu troco aí bem quieta Questão de prestar atenção O que tem ou não no prato e na mesa Meu foco é anti-distração Eu não repito as ideias foda Só a disposição, filhão Depende da sua chiqueza Chega suave ou nem chega 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 Faz barulho nessa porra Samiu tá presente, certo? Ah, 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 ah Pequeiro desgraçado vem posado na merda Só que o seu lugar de fala é sentando na minha pica Saiu só pra copar pão Tu parado na ma esquina Ou tu sacada, garoto Outros planos passam a mina Seu balto do jet Tu já que senta Se eu fui no mercado Tu já Eu sei que tu gosta do naip e da trava Mas tá toda hora querendo me dar Seu balto do jet Tu já que senta Se eu fui no mercado Eu sei que tu gosta do naip e da trava Mas tá toda hora querendo me dar Que nós é mais brava Vem do extremo leste Mas eu só lozo na boca Su safado merece Eu só gozo na boca Su safado merece Mas eu só gozo na boca Su safado merece Eu só gozo na boca Su safado merece Pisa pra safada A melhor parte Pisa pro safado Na rua pisou no meu tênis Caralho Pisa pra safada Na rua pisou no meu tênis Caralho Vai ter que chupar meu pênis Tênis Vai ter que chupar meu pênis! Pênis! Quisar pra safada na rua pisou no meu tênis! Caralho! Vai ter que chupar meu pênis! Pênis! Vai ter que chupar meu pênis! Pênis! Money I look, me I stocked up Money in a suitcase, money in a wop wop In a jubas underneath my dress For more money, power drop like dark drop We know a mother when I can't feed the money like drugs Your boys are and the ones on dozen We make money I keep them all set You make money in a dark and track man! Yo, we live inside, boiler room! Jackdance! Man I jackdance that's got baggers on deck, say F.E.D.J. they be clang a run deck Giddy boy's got baggers on deck, say F.E.D.J. they be clang a run, clang a run Giddy boy's got baggers on deck, say F.E.D.J. they be clang a run, clang a run Giddy boy's got baggers on deck, say F.E.D.J. they be bruh Yo! This here money, me I look, me I stocked up Money in a suitcase, money in a backpack In a shoebox underneath my dress, move up on the park yard like blackjack We know a mother with a kid for the money like John Travailson and they want some jackson You make money, I keep my own check, you make money and I talk and chat man This here money, me I go find it, tied a bruh, this here man I like it Me a fam, yeah a bruh, do a star, and the kids are checking the big pens to write it Yo! We live! One more, one more, one more! Trust me, come a bossy! They be clang a run deck, cool say he's got baggers on deck, say F.E.D.J. they be clang a run, clang a run Giddy boy's got baggers on deck, F.E.D.J. clang a run deck and your DJ's not bad a run deck So make sure your done's got manners on court Young Gray done's got a new thing called No, No remorse, F.E.D.J. You got a new one but they won't think that's No, No remorse, F.E.D.J. I tell a man straight up on the best, that's No, No remorse, F.E.D.J. I tell a man straight up on the best, that's No, No remorse, F.E.D.J. O T.E.J. E.J. F.E.D.J. F***! I'm gonna pull up the trunfo here! F***! 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 O uísque é foda Cego de orgulho, nunca soube me amar Vacilão, mas não vem bater de frente com essa porra de opressão É gostoso do meu árabe Passo a visão E não tenho culpa se a carapuça serviu O pé pesado, a língua afiada Cortando cabeças, estilo que humil Confrontando pensamentos Meu mundo é de dentro pra fora Então me empenho no tudo que eu tenho, mano E meu desempenho aflora Vi todos caírem e suportei Vi a decadência e não aguentei Falei, contestei e nada mudou E no fim das contas eu que mudei Hoje não creio no que acreditava Comecei a viver, era o que restava Invejada por quem desacreditava Eu me tornei o que ninguém imaginava No feelings, no feelings Sanguessuga quer tomar meu tempo No feelings, no feelings Sigo fria Fome, gente Na próxima G.I.Voy What we tell them What we tell them Uh Skate Know that place What we tell them Yeah Fishing Uh Brothers better know that place Brothers better know that place When I talk into I Me and this pen make head back fly Didn't even ask for this I'm just hard for this I get dark for this Made my man bleed for that half of this I'm just I'm marvellous If you can put my seats in the pilt and shock that You would have a crib where the harbour is No narcissists Just do my ting and I'm armed with it No crimes with it Top half got by now top split No parlour tricks Jump into the grease and bother it Cross like no cap and a carbonate Grimes see in this arse no arguing God I'm no one Quarles and piff Everything I've heard of yours is shit Right in your mouth to get boxed in a riff I can have man flying in the sky for a trip He's my name, no care where you live Tom Tom's got my calm in your bits That guy there was fourth massive We can all tell you the plagues a myth When I wrote your name on youtube myth When I wrote your name on google myth When I wrote your name on google myth Selecting Yeah yeah Live and direct This is shit Every two and a half words of yours is shit Right in your mouth to get boxed in a riff I can have man flying in the sky for a trip These man there don't care where you live Tom Tom's got my calm in your bits That guy there was fourth massive We can all tell you the plagues a myth When I wrote your name on youtube myth When I wrote your name on google myth When I wrote your name on yahoo myth When I hear your name on yahoo myth When I say your name in public myth When I say your name in public It's like it's my mind taking a piss about your rap crime A bassa nascido brebateu de dois Eu sou Messi, foda-se, só pós O vilão dos seus papéis de heróis O GoogleGlois, não? OUFBOY IN THE HOUSE A bassa nascido brebateu de dois Eu sou Messi, foda-se, só pós O vilão do seu papel de heróis O GoogleGlois, não? Pink Bolt, faço corre Nem compro seu talento, meu tá veloz Criando a Padre Eloi pro universo Brincando com a cena pra mim Cêsão Tói A história pra mim O que cê pode tá no seu story O que cê pode tá no seu story O que cê pode tá no seu story Favelas sabe quem cê não se envolve Tempo da laranja, anúncio ou revolve Isso não é sobre quem foge, eu não foge Isso não é sobre quem foge, eu não foge Isso não é sobre quem foge, eu não foge Calarista nesse jogo na classe Meu vencedor mais duro que sua vida Esse broto é só VAPU VAPU Gente que é só VAPU VAPU Família do VAPU VAPU Salse que é só VAPU VAPU O que é só VAPU? Boa Ei, 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 ei Tem umas merda que só eu desface Outras merda que eu já nem faço Se tá estreito eu aperto o meu passo Joga o molle Ei, ei, ei Se a miu é o nome certo Tem umas merda que só eu desface Outras merda que eu já nem faço Se tá estreito eu aperto o meu passo Joga, tempera o compasso Tenho os veneno que eu já não passo Calejada linda me pontuaça Eu sou bonita, cê vem quando eu passo Pensa em tu deixar que eu faço Lança uma peita com o nome nas costas Ciclonada do jeito que gosta Melhoria em nota, gera emprego e recalcula Se chegou atrás, eu fui baixar a conta Subiu os números da nossa conta Seis, tenta, mas não adianta A vida é corrida, meu trampo me banca E cê me conhece pelo teu trampo Calma, bebê, que eu já encosto Eu fui no jet, mas eu não contrato E sei que gostou Faz barulho pra Tamiú nessa porra Muito barulho com a Sodomia, tá certo? É nóis, é mu você M do Pati chama de rei Difícil conquistar coroa Quero me passar pelo que eu passei Sem deixar mesmo que sou vida louca Vim do nada, ganhei o mundo Aumentei o meu próprio alcance Sem Google Ads Eu sou valioso diamante Eu não preciso rouca que eu sou foda Basta ouvir o meu nome nas ruas Eu faço minha trajetória Não vim pra agradar nenhum filho da puça Sociedade julga o menor Mas o menor não dá acesso Ser pobre aqui não é crime Mas o crime fica mais perto Que o papo faço valeu cachê Não precisa pro crime voltar Nem todo som é pra bater cabeça Coloquei elas pra pensar Entre esculacho e aplauso Maioria das vezes desacreditado Transformei toda coisa ruim e força Força em rime, rime e salário Eu nasci sem nada Me fiz ser valioso Toca a caminhada Sem levar desaforo Dá dois pro alto Pra testar o brinquedo novo Elas gostam de aventura em volta O periculoso Eu nasci sem nada Me fiz ser valioso Toca a caminhada Sem levar desaforo Dá dois pro alto Pra testar o brinquedo novo Elas gostam de aventura Envolve com o periculoso Sem dar holofote pra bico Sem dar holofote pra bico Por quê? Por quê? Enquanto nós busca progresso Vários só buscam o holofote Enquanto nós busca progresso Vários só buscam o holofote Pou, 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 pou Faz barulho pro CNMC Nessa porra Onde a bola come de verdade Entre becos e vielas Tu invica pra minha casa Hoje não vai ter filminha Eu vai ser só tapão na rapa Eu pilotando uma nave 1800 cilindrada Você gosta do perigo Não quer mais voltar pra casa Mais de 100 na marginal E o destino Zona Leste Você acha Entre becos e vielas Tu invica pra minha casa Hoje não vai ter filminha Vai ser só tapão na rapa Eu de 50 metros Se senta cilindrada Você gosta do perigo Não quer mais voltar pra casa Mais de 100 na marginal E o destino Zona Leste Você acha que eu sou boba novinho Só não me teste Tô de velar na quebrada O Evol que tá na garagem Diz que não anda de carro Diz que só anda de nave Nós é o COIN 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 Nós é o COIN 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 Ando fugindo da morte Por isso ando de Os bico quer tirar minha vida Mas não vai calar minha voz Vive criticando na verdade Quer ser O que eu faço com a caneta Faz eles me chamar Vivo em 150 Quanto mais eu acelero Não tenho medo da morte Eu tô pique em grande hotel Fala, fala a vontade Vagabundo, fala a dor Tudo que eu sei na minha vida Não aprendi, mudou Nós é o COIN 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 I 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 Sou da 412 , tá ligado, é meu time Wouf 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 Deve dizer que posso Saber qual time , sabe qual time , sabe qual time Saber qual time , sabe qual time De alguém qual time Sou da 412 , tá ligado, é meu time Camisa nova, artilheiro do time Tomo controle game , esse regime Ouça sempre eu pensei vovado Tô tipo vendejojão real e novato Sai da frente cansado com esse flow flowpado E eu sou tipo furacão Sou antes de 2000 Escutando funk e fumando na praia de buracão Só na visão fazendo apuração Pode saber que é a casa da furacão Usando clima de perfuração Continuo dando trabalho até mudarem de profissão Porque ação falhosa da matriz Quem faz minha vida ser o longa de tão rápido A vida não é clássica Better então puro eu sou uma vida na plástica Nova história e bem muito mais que trágica Meus livros sangram Tipo meu povo sangra Isso meu povo acorre do seu sangra Se batir com os bambas Aqui cê vai apoiar mais que bandeira em roda de samba Pucski tucski tucski toma Que abre samba gratuito E a ação falhosa da matriz Quero pinta Que abre samba Pronto Peitar que a pinta Broco Peitar Que a pinta Brot, brot, beta, capital, brot, brot Basta o vídeo só chuga só lontas Beta, capital, brot, brot, beta, capital, brot, brot Beta, capital, brot, brot Move, 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 move That man in the rap to the tune Can you know that no one's listening? And I come true with the flow that's listening From an old man that will wait 10 months From into the Uber and ruin that christening A1 plays to the wall that man won't pitch in They're in the ring like Michael Bisman Yo, yo, yo That man in the rap to the tune Can you know that no one's listening? And I come true with the flow that's listening From an old man that will wait 10 months From into the Uber and ruin that christening A1 plays to the wall that man won't pitch in Fet in the ring like Michael Bisman Dis me, I ain't gonna do no this thing You'll get paid in front of your son on keeping in Cash pass if in that church with siblings Everything stops till I get man itching Starting but you can't last it, prick tick That man gonna need more than Jesus When I come true with the rainbow switching I haven't done enough of them pussy old bitches Great man dead but you are I am not a joke MC That man a Bolton P You were just mad at the world cause their mum's on B I kept on selling no jeans jeans Yo, Bolton P That man a Bolton P You were just mad at the world cause your mum's on B Selling no jeans 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 Me destaca de varmã pro teu ego de varmã Jini 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 Ele não é exente, ele não é ex-missão Ele não é ex-missão Ele não é ex-missão Ô porra, tô gritando pra caralho Rapaziadinha, faz barulho pros Mc's, porra Fala barulho pra todos os DJs que tocaram aqui nessa festa, porra É isso, porra Acabou, rapaziada Agora a gente vai começar o after, já é rapaziada? Você do Boiler Room, quer acompanhar pela internet Dá o like, compartilha, tá filha da puta? Já é gringo, entendeu? Não entendeu? Joga no Google, filha da puta Já é? É nóis, porra!